Uma garotinha se prepara para uma competição tradicional, muito tradicional. Por sete anos de idade, a menina já vai correr na São Silvestre na próxima semana. Esse gosto pelo esporte é a herança da mãe. Esta é Dona Risonete Félix. Trinta anos de dedicação ao esporte. Tempo em que conseguiu essa grande coleção. E olha que nem está completa. A pessoa que me ajuda, aí eu deixo lá em loja, em academia. Não estão todos aqui. Os troféus e medalhas dela incentivaram outra integrante da família. Bem antes de nascer, a filha de Dona Risonete já tinha um nome, escolhido entre 25 possibilidades. Eu trabalhava na creche com 25 alunos, estagiada. Aí sempre que eu chamava ela, eu não acertava o nome dela. E eu digo, eu vou acertar seu nome, porque eu estou todo mundo em conta de você. Aí eu disse, mas tia, a senhora não vai. Se eu fizer uma menina, vai ser teu nome. Dito e feito. Mesmo que tenha ficado um pouco diferente do original. Faltou um R que a moça do cartório esqueceu. Ela colocou só um. Aí as pessoas só querem chamar a Iorana. Mas é a Iorana. Assim mesmo. A Iorana. A mais nova atleta da casa. Que aos sete anos já competiu e tudo. Sabe quantas medalhas ela ganhou? Quatro. E as duas vão em busca de mais uma. Dona Risonete só se empolgou para voltar a competir na São Silvestre por causa da filha. Eu só volto quando eu tiver um menino ou uma menina. Para vir correr. A São Silvestre Mirim. E agora eu tive ela. Estava com sete anos que lá corri. A partir de seis anos. E para chegar bem é preciso trabalho. Dessa vez um lugar novo para a pequenina corredora. Risonete treina aqui no Parque Santana três vezes por semana. E hoje pela primeira vez trouxe a filha a Iorana. Que vai dar uma corridinha com a mamãe. Lugar novo. Hábito antigo. Depois de tirar o tênis. Alongamento. Para aí sim começar a corrida. Descalça mesmo. Desde o início é assim. Pés no chão para quem sabe um dia lá na frente. A brincadeira possa virar profissão. Dona Risonete e a filha dela, a Iorana, viajam sexta que vem para São Paulo. Boa sorte para elas lá na São Silvestre.